Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E Fatos 21 É o primeiro encontro do... É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo com outro amigo, colega de Youtube E... E aí Lourenço, você já fez outros vídeos com outras pessoas? É, só apresentando um pouco o meu canal pra quem não conhece Eu gravo vídeo de quadrinhos, né, como todo mundo Eu tenho mais uma parte de literatura, né, que é voltada bem mais pra Star Wars Que eu pretendo continuar ainda, tá meio paradão Mas esse é o primeiro encontro de nós dois, assim, em parceria com o Fatos 21 e o Chapéu do Presto E, bom, hoje é dia 15, tá lançando Star Wars World 1 E a gente tá há décadas pra fazer esse vídeo antes do lançamento E vamos fazer bem na estreia do filme, né? É, então a gente fez amizade desde junho E estamos pra marcar uma gravação de um... pelo menos um vídeo faz muito tempo E aí, hoje, ah, vamos gravar logo, sem marcação prévia, no susto E a ideia... a gente já tinha a ideia de gravar alguma coisa sobre Star Wars Na verdade, até vários vídeos, vamos ver se vai funcionar Mas... como tá lançando Star Wars World 1, isso meio que colocou a corda no nosso pescoço E... por causa disso, o vídeo deve ir no ar no domingo Tanto no meu canal, quanto no canal do Lourenço E a gente vai falar sobre livros que a gente gosta dessa... Do... desse universo, Star Wars Tanto do universo expandido pré... Pré-crise nas infinitas terras da Disney Pré... é... Quando era o Cellu Legends, né? Que recebeu o Cellu Legends Quanto os livros mais... mais recentes Que fazem parte do cânone Mas a gente vai começar aqui no meu canal Com a parte histórica, a parte Legends Que quem sabe, alguma coisa vai ser utilizada Nos... nos filmes ou Várias séries de livros, de quadrinhos Que agora vai... vai estourar Até... até a fonte secar Mas eu acho que vai demorar um pouco pra fonte secar Star Wars É, só um parêntese aqui já tá sendo usado, né? O Tron vai aparecer a terceira temporada do Rebels O Rogue One mesmo, pelo que eu sei, é aquele... Aquele almirante com coisa... com roupa branca E os Death Troopers é a criação do Timothy Zan Pro universo Star Wars É, sim, eles já estão retomando Pelo menos alguns personagens Que nunca foram canônicos Mas foram... eles são... Sim Marcantes, acho que... Depois do... depois dos personagens da série clássica E até mais do que da... da série... dos anos... Nove, dois mil... da série de... de filmes O... o General Tron do... do Timothy Zan É um... é um marco no... no Star Wars E acho que é o primeiro livro que vale a pena falar Quase que leitura obrigatória Pra qualquer fã da... da série Bom... Então, vou mostrar aqui pra vocês Os... três livros aqui E... a Trilogy At Round É... ela conta... Falando o resumo dos... três livros, obviamente Ela conta basicamente Sobre... logo... Cinco anos depois Do... episódio seis Onde... é... eles estão tentando firmar A... nova república ainda E o Luke, ele recebe uma última visão do... do Ben Kinovi E a gente... a Leia tá grávida Do... de Gêmeos E a gente é apresentado também ao General Tron Que... eu acho que ele é aqueles vilões Que... no universo Star Wars é mostrado assim Como sendo aquele vilão que não precisa ter sabre de luz Pra ser o cara Eu interpreto o Tron desse jeito Porque... assim... ele é sensacional Sensacional mesmo Ele é muito mais... Ó... vou falar uma coisa que o pessoal vai... vai me odiar Mas ele é muito mais... fodão do que o Darth Vader Nos primeiros... nos primeiros filmes Pelo menos no primeiro Onde ele... o Darth Vader só parecia como... quase um capanga De algum vilão desconhecido Que seria o... 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 o Imperador O Troll desde o início Ele já... ele já marca presença Ele é realmente uma pessoa Que você não quer ter como inimigo Mas também nunca seria seu amigo Assim... eu acho que ele tem meio que uma pegada do... do Imperador Porque tem vários momentos do livro Em que você vê ele executando um plano E aí depois você vê os rebeldes achando que passando por... por aquilo Só que os rebeldes... os rebeldes passando por aquilo Era só mais uma parte do... do plano dele Isso me lembrou muito que nem o Imperador, né No episódio 6 que ele falava assim Ah... tá correndo tudo do jeito que eu previ Sem falar que a gente tem o Sibalt junto, né Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, cara É muito complicado Durante muito tempo a trilogia Troll foi considerada, né Os episódios 7, 8, 9 Na verdade No primeiro momento seria os episódios após a saga clássica Aí lançaram os episódios 1, 2, 3 A gente descobre magicamente que existe muito mais do que o... O Jorge Lucas tinha mostrado Então virou o 7, 8, 9 E aí foi abandonado quando a Disney comprou E agora a gente tá com novos episódios Mas a trilogia Troll vai se passar exatamente depois do... Não, uma nova esperança O primeiro do Retorno de Jedi Alguns... Alguns meses ou anos depois 5 anos depois A república tá se reorganizando Eu sei que a... Eu tô devendo, na verdade, essa leitura Eu tenho os três livros E... O que eu li... Na verdade eu li os quadrinhos Que foram lançados pela Abril Pelo menos uma parte da... Das histórias... Ela já tinha sido lançada pela Dark Horse E aí a Abril trouxe nos anos 90 ainda Mais pra frente E agora... Acho que foi nos últimos dois anos A Planeta da Agostini fez uma coleção de Star Wars E reuniu 70 volumes de quadrinhos de Star Wars Todos viraram Legends A primeira... Os primeiros números eram da... Eram da Marvel ainda Da época do... Que o filme foi lançado Nos anos 70 até os anos 80 Mas depois entrou nessa série Nessa série de quadrinhos Que a Dark Horse publicou E... Eles começaram... Uma das principais séries foi... Foi a trilogia Troll E ela tá nessa... Nessa coleção A outra coisa que é legal de falar do Troll Que é o que mais vai tomar tempo Eu acho que toda hora eu tô lembrando de alguma coisa É que foi a primeira... A gente já tinha o universo expandido de Star Wars Com os quadrinhos da Marvel Mas eles foram contidos Naquele... Naquele universo da Marvel, na verdade Naquele universo que a Marvel criou entre 76 e 86 Se eu me lembro bem Foi esse período que a gente teve Essa... Essas histórias Em 90... Acho que em 1991 Que o Timotisão foi contratado Pra fazer um livro sobre Star Wars E ele inaugurou O que a gente conhece como universo expandido Ele inaugurou essa tentativa De expandir Um universo de um... Um universo de ficção científica De fantasia De ação de ficção científica Fantástica Que... Que até então Era restrito aos filmes E a partir do livro Do Troll Que outros livros foram lançados E outros quadrinhos Todos respeitando uma certa cronologia Como a gente conhece Os quadrinhos da Marvel, na DC Toda essa carga cronológica Que existe O Troll Foi crucial Pra essa... Pra essa ideia De expansão de universo Mais até do que o... Os quadrinhos que a Marvel tinha sido... É, pode apesar de falar também que... Não necessariamente Se você quiser começar a ler Star Wars Você precisa começar a dar trilogia a Troll Na verdade Ele é de... Você pode começar a ler por qualquer um Assim, lógico que você não vai começar a ler Pelo terceiro volume da Trilogia a Troll Né? Mas Em termos de cronologia Não... Não importa muito Você pode chegar Ler tanto esses da Trilogia a Troll Que se passa depois do episódio 6 Quanto, sei lá Darth Plagues Que é antes do episódio 1 Né? Antes do episódio 1 se não me engano Sim Ah... Bem, isso acho que Pra mim Me remete a um livro Que eu queria mostrar Dessa... Um outro livro Que é esse aqui Provação Aqui Eu tô mostrando Tô usando duas câmeras E aí fica complicado Provação É um livro que Exige muita carga cronológica Ele... Ele se passa 25 anos depois Acho que mais de 25 anos depois Da série clássica de Star Wars A gente vai acompanhar As últimas aventuras Tanto da Leia Do... Do Han Solo E do Luke Skywalker Eles já estão lá com seus 60 anos É... Toda... Em retrospecto Pra quem não acompanhou Esses 30 anos de história A gente vê os personagens marcados Por perdas Por filhos que nasceram E depois se viraram Pro lado negro Pessoas que a gente nem imaginava Que se transformou Se transformaram em Jedi Sim Por exemplo A Leia é uma Jedi Ela... Ela tem sangue Skywalker E... Logo... Logo depois não Mas depois do... Do retorno do Jedi Ela em algum momento Se transformou numa Jedi O Luke Construiu uma academia Será que é uma... Pra tentar Correr através do universo E pegar as pessoas Os adeptos da força As pessoas que tinham mais ligação Com essa força cósmica E estranha Que o Jorge Lucas Chama de Midichlorians Mas a gente insiste Em ignorar E... Existe... Existe toda uma história De ascensão e queda Com invasão alienígena De personagens De fora da galáxia Que são os Yuzangvon Que depois foram explorados Mais nos quadrinhos No meio disso Teve a morte do Chewbacca Isso não é spoiler Porque eu estou falando Que isso aconteceu Em algum momento Numa linha cronológica De 30 anos E... Até que a gente chega Nesse livro Que está todo mundo Ele é até Melancólico Porque os personagens Eles estão velhos Eles estão sentindo O peso da idade E vão para uma aventura Que pode ser a última Da vida deles Eu gostei Na verdade Muito pela carga cronológica Mas isso pode ser Até o impeditivo Para... Para as pessoas Se divertirem Eu tenho ele Só que eu estou Você chegou a ler Esse livro? E o interessante Que você já disse Que a Leia já é um Jedi E... Bom... Não é spoiler também Só que na trilogia Trown Ela começa a ser treinada Pelo Luke Na trilogia Trown Tanto que o Luke Ele dá o sabre de luz Para ela Ensina os caminhos Da força Acho que tem Acho que tem poucos momentos Que ela chega a usar o sabre de luz Mas assim É um que Esse provação É um que eu estou querendo ler Só que eu estou Querendo adquirir Um pouquinho mais de conhecimento Do universo expandido Justamente por isso Pela carga cronológica dele Ele... É engraçado A gente vê A gente acompanha um pouco Do Lando Carissian Numa das suas Precepadas Cósmicas Tem também Ah, tem alguns elementos Que dá para ver Que foram utilizados Por exemplo No... No desenho do Clone Wars Tem... No final da quarta temporada De Clone Wars Eles encontram Os personagens principais Encontram o lugar É... Acho que foi a quarta temporada Mas... É... Onde a força é mais pura Mais ou menos é... São três episódios Mais ou menos Que é muito mais... É uma história mais... Introspectiva Reflexiva Onde vai... Explorar O que que é a força E o que que é... O lado negro O lado... O lado brilhante Não, né? Mas o lado bom E o lado mal Dessa... Dessa força cósmica E no Provação Você tem alguma coisa Alguma coisa... Alguma coisa disso Ele foi lançado Ele é de 2013 Então é da mesma época Do... Desses episódios Mas acredito que as histórias Elas nem tenham sido Não tenha sido feito uma conversa Entre o... O Troy Denning Que é o autor E os criadores da... Da Clone Wars Outra coisa interessante É que... Alguns elementos Da... Desse Provação Mas que vão remeter A trilogia atual Eles estavam sendo Especulados como... Podem ser utilizados Nessa nova... No Star Wars Nesses outros filmes Que vai ser mais usado Né? Nessa última aventura Do... Da trindade Star Wars Né? Não Mas alguns... Mais alguns elementos Que a gente tem Dessa... Dessa... Na verdade O que é Provação? Provação é o fechamento É o encerramento Do... Do... Do cânone não E livros Que aí você vai remeter Vai começar a lembrar De várias... De várias coisas Que foram faladas Acho que o que eu mais gostei Foi o efeito nostálgico Do... Dos personagens Porque eles são muito Bem retratados Na verdade Todo o Han Solo Fazendo apostas Correndo risco de vida Pelas apostas Que ele faz Num tipo de poker O Luke Skywalker Eles se transformam Como um mestre Já É mais ou menos A pegada que... São coisas que a gente já tinha Passado no filme E fui vendo O desenvolvimento deles Nesses outros A pegada que usaram No episódio 7 Colocando o Han Solo Contrabandeando ainda O Luke Mesmo aparecendo no final O cara O mestre Jedi Mais ou menos isso? Então Tinha um pouco disso Nesse Provação A gente vê alguns filhos A segunda geração De alguns desses personagens Também Alguns até que vão lembrar Personagens dessa nova Do episódio 7 Que a gente assistiu no passado Então É engraçado por causa disso É engraçado pra você Pescar elementos Que depois foram Trabalhados de formas diferentes Mas eles ainda tem Alguma parte da sua essência É interessante Esse livro é isso O segundo que eu vou Recomendar Aqui é o Troopers da Morte Que Acho que da editora Deve ser o livro mais Fino Que saiu do Star Wars Ele não Tem tantas páginas Sem falar que os capítulos São curtos também Tem capítulos de duas páginas Então aqui no Troopers da Morte Ele trata sobre O cargueiro Do Do império Que Estava Andando pelo espaço Com os É Com os prisioneiros E aí depois Eles encontram Um cruzador E nesse cruzador Eles Vem Eles fazem uma Pesquisa E só tem Dez Stormtroopers Aí os caras Pô Como pode ter dez Stormtroopers Num cruzador do império E aí eles vão Investigar Só que na verdade Acaba tendo Tem um vírus Nesse cruzador Do império E aí depois Eles investigam Alguns são infectados Tem personagens clássicos Que aparecem também Que é spoiler Então vale a pena citar E bom De certa forma É isso É uma história De zumbi No universo Star Wars O Troopers da Morte Eu cheguei a ler Eu gosto de filmes De terror De livros de terror E eu comprei Por causa disso E eu achei Achei a história Bem legal Ela se passa Alguns momentos Antes de Uma Nova Esperança Um ou dois anos antes Não é bem preciso isso Mas dá pra perceber Pelos acontecimentos Durante o livro Pra quem quiser ler Como o Lourenço disse Eles passam Dentro de uma nave Dentro de duas naves Mais ou menos Um vírus é solto E pessoas começam a morrer Ele tem um Uma narrativa bem rápida É um livro de ação Ele é de terror Mas ele é de ação Ele lembra alguma coisa Como Resident Evil Ou Alien O Oitavo Passageiro Onde as pessoas começam A morrer De repente A desaparecer E só sobra alguns personagens Ele é claustrofóbico Eu acho que Uma das coisas mais legais O autor é o Joey Schreiber Uma das coisas mais legais Desse cara Que eu devo ter falado O nome dele errado É esse ambiente claustrofóbico Os núcleos de personagens Que são bem Bem construídos A doutora Eu não lembro o nome da doutora Eu sei que tem principalmente Uma doutora Uma médica Zahara Zahara São dois núcleos Que vão acabar se encontrando Durante Durante a história Mas você sente Que eles podem morrer A qualquer momento É divertido isso Até que chega a metade do livro E tem um plot twist Que eu não sei Eu acho que atrapalha Atrapalha o desenvolvimento Do que estava acontecendo Eu acho que O grande trunfo do livro É até a metade dele Depois Ele não fica ruim Ele é legal Mas ele se transforma Ele perde um pouco Do ambiente de terror E fica muito mais Uma coisa Um filme de ação Um livro de ação As coisas começam a acontecer Mais rápido Como se a gente tivesse Dois gêneros No mesmo livro E uma dica Se vocês se interessarem Por um livro de terror E no ambiente Star Wars Vale a pena comprar Mas não leia Review sobre ele Antes de Antes de ler E não leia Atrás A parte de trás Do livro Porque aqui Ele conta um spoiler Que não é nem culpa Da Aleph Na verdade Ele já vem Foi uma forma De vender Essa Essa publicação Lá nos Estados Unidos Eles construíram Uma sinopse Que todo O clima De medo E Que Que é criado Nessa primeira metade Do livro É contado Na 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 sinopse Atrás Atrás dele Ele já vai ler o livro inteiro Só pela contracada Então E É É É isso Eu achei chato Eu achei sacanagem Não prejudica O livro em si A história Narrativa É boa Mas prejudica A surpresa Você vai ter uma segunda surpresa Um plot twist Até Surpreendente Mas O O principal Do livro Mesmo O plot twist Principal do livro Que acontece na metade dele Ele já é contado Na parte de trás Na sinopse Então Fuja da sinopse Fuja de trailers É sempre bom E acho que por último Só pra fechar Essa primeira parte Com os livros legends Vamos avançar um pouco no tempo A gente foi indo e voltando E voltando E vamos para Kenobi É um livro grandão Do John Jackson Miller E basicamente Conta a história Do Obi-Wan Kenobi Ou O velho bem Logo depois Do episódio 3 Ele A Padme morre A Leia Fica com O senador Organa Ele fala Quero menina Não quero menino E aí o Obi-Wan Chega Beleza Eu pego o Luke E levo ele Para um planeta deserto Dizem que a mãe Dizem que ele tem tios lá Algum parente Eu deixo Deixo com alguém lá Quem sabe ele sobreviva E E a história mais ou menos O início da história O primeiro capítulo é esse Mas Na verdade O que a gente acompanha Não é o Luke O Luke vai lá ficar com os 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 tios dele Ainda bebê O Obi-Wan Ele vai morar Próximo Caso ocorra alguma coisa Mas Ter uma vida própria Tentando evitar Ser um Jedi Mas A gente sabe Desde o início A gente sabe Como é difícil Ele evitar De tentar Não se intrometer Na vida das outras pessoas É um livro De faroeste É um western Com Povo da areia Com saluns Com mineradores Com índios Com índios Que é o povo da areia A parte indígena É o povo da areia E tem uma crítica Bem legal É até um faroeste Revisionista No sentido No sentido que os índios São Não estão ali Para ser O povo da areia Não está ali Para ser o malvadão Ele tem Ele tem seus problemas Próprios E sua justificativa Para Para enfrentar os humanos Que na verdade Estão lá Estão lá causando Os humanos chegam Em qualquer lugar Que eles chegam Eles querem destruir tudo E E é justamente Esse Essa motivação Do povo da areia Contra Contra A humanidade Os humanos chegaram Para colonizar Há algum tempo Não importa Que não tenha água Naquele lugar É completamente inóspito Sempre tem alguém Para encher o saco E E começa Aquela matança E tal A mesma coisa que ocorreu No nosso mundo Com A chegada Dos grandes Colonizadores E os malvados E selvagens Indígenas Além disso Entre os humanos A gente tem Grupos criminosos No melhor estilo No melhor estilo Vilão Vilão de faroeste mesmo E mais para frente Até numa cidade maior Uma coisa mais Mais para Para gangster Sem contar Spoilers Acho que esses São os grandes elementos Que vão Levar essa narrativa Do Kenobi Nesse mundo De western Nesse mundo Desértico Achei uma Uma leitura Bem legal E pega bastante Esse clima De Dos filmes Do Sérgio Leone Dos anos 70 80 E até Os filmes Mais recentes De faroeste Onde é uma coisa Suja Não é aquela Coisa bonitinha Dos anos 50 Uma coisa Bem suja Perigosa E ainda Com algumas Uma abertura Para alguma comédia Em determinados momentos Sim Esse aí foi o segundo livro Que eu li do Star Wars E também estava na sua lista O Biola O Biola O Biola O Biola É um dos meus personagens preferidos Do universo Star Wars Mesmo no episódio Os prequels O pessoal não gostando Eu gosto bastante dele No quadro Também Acho ele sensacional E é legal Porque você vê o cotidiano E ainda assim Eu acho que esse livro Não deveria ser desconsiderado Do novo Kanini Porque ele encaixa Perfeitamente Você vê Que A gente tem um exemplo Do A gente tem uma referência O episódio 2 Ao povo da areia Quando o Anakin Ele mata O povo da areia E ainda por cima Do episódio 3 Quando o Yoda Fala que vai ensinar O Biola Falar com o Kaiban E aí É legal que Acho que a cada 2 3 capítulos Você vê ele meditando Com o Kaiban Falando Falando do Kaiban No dia dele O que que está acontecendo Acho que é um livro bem legal Eu só acho que Assim Pelo menos foi no meu caso Que no final Eu não conseguia Tipo assim Eu fiquei parado No final Faltando uns 2, 3 capítulos Eu fiquei parado lá E aí depois que Foi desenvolvendo Eu ainda achei que ficou Um pouquinho parado Entre o meio e o termo Assim sabe Entre mais pro final Do livro É ele tem uma estrutura De capítulos Acho que são Principalmente São vários capítulos Mas são 3 partes Que a gente divide A parte 4 São 4 partes Que vai Acho que cada parte Ela meio que retrata Um tipo de Um tipo de Western Um tipo de Aventura de Western O estranho chegando Na cidade Tem a parte dos indígenas Tem a parte Dos Dos vilões Que chegam Na No povoado E depois E depois junta tudo E vira Um pouco de Espacial Porque é Star Wars Afinal Eu não sei Eu gostei Eu acho que o que mais Também teve momentos Que eu fiquei mais lento Na leitura Mas eu meio que Não estava querendo terminar Eu estava gostando Do personagem Eu não queria abandonar A história Que estava sendo contada E Uma coisa que aconteceu Como você disse Cabe Perfeitamente Esse livro Não tem por que ser Legends Ele não interfere Em nada Em tudo que foi Que já foi Contado Mas existem Rumores Que querem fazer Um filme Do Obi-Wan Então Provavelmente Eles Eles tiraram O Kenobi Para Para colocar o filme E Se eles forem Bastante espertos Eles não são Eles não são Uma Warner Que abandona Toda a história Do Esquadrão Suicida Ou mesmo Um desenho Que saiu Seis meses Antes do filme Que tem uma história Muito boa Para fazer aquela porcaria A Disney Ela está sendo Bastante inteligente Pelo menos Até agora Ela está se mostrando Bastante inteligente Embora tem altos e baixos Nos filmes da Da Marvel Eu tenho uma opinião Sobre isso Mas ainda assim Não gosto pra caramba De todos os filmes Sim Sim Ainda assim Não é tão ruim Quanto a Warner Consegue Pisar Nas suas franquias Eu gostaria Que eles pegassem Bastante Vários elementos Do Kenobi Para esse filme Para esse futuro O filme do Obi-Wan Até porque O que a Disney Está demonstrando É que ela quer testar gêneros Com o universo Star Wars Como o Rogue One Que vai ser um filme de guerra Que é um filme de guerra Já está Já está nos cinemas Enquanto Star Wars Vai mexer com a história Principal E toda aquela coisa Fantástica Cósmica Aquele épico Os outros filmes Que são Que eu acredito Que vão ser Independentes De certa forma Eles vão ser únicos Eles não vão gerar Continuações Até espero que não Acho legal Ter filmes Que se encerram em si No próprio filme Eles vão testar gêneros Eu acho que O Kenobi Ele já está preparado Ele já é um livro de gênero Ele já é um livro de western Ele é quase um livro Roteiro para um filme O modo Essa A literatura De Star Wars Ela geralmente Ela tem uma Uma dinâmica Que prende o leitor E que lembra muito Ela Ela não é tão Reflexível Ela prende o leitor De forma a ser A gente visualizar O que está acontecendo Sim Então acho que é fácil De transformar isso Num roteiro Num roteiro de um filme Até porque Que o roteiro De um filme Pelo menos alguma ideia Eles se coloquem Pega o filme E começa a adaptar tudo Sim, lógico É difícil adaptar um livro Para um filme A gente vê o exemplo Do inferno Que saiu no cinema Da outra brasileira Do Dan Brown Mas enfim Em outro vídeo A gente fala sobre As obras do Dan Brown Mas enfim E é bem isso Cara Tipo Agora que você fala Agora que você fala Falou do Dos temas de faroeste Acho que eu comecei a lembrar Porque eu não tinha pensado Nisso na hora Mas é verdade Ele é bem O faroeste Sendo o povo indígena E é bem aquela pegada Dos filmes De sabe Chega Uma pessoa nova Na cidade Aí tudo começa a acontecer Por causa dessa pessoa E Acho que é bem legal As As reviravoltas Que tem Porque você pensa Ah, o cara Tá de boa Mas acontece uma outra coisa Acho que em muitos momentos O livro Ele te surpreende Ele te pega Tipo Em uma coisa assim Eu não esperava por isso Acho que mais ou menos Em todos os livros Do Star Wars Quase todos Fazem isso Tem até aquelas cenas Tem até aquelas cenas De cerco De roubo de diligência Similares pelo menos É legal isso E Acho que é isso A gente falou sobre Dois livros cada E depois faz comentários Sobre várias coisas Porque Sempre que eu tô num vídeo Vocês sabem Eu acabo enrolando Pra caramba E Puxando Puxando referências De vários locais Mas espero que tenham gostado O próximo vídeo A gente vai falar Sobre os livros Canônicos Agora Os livros mais recentes Que fazem parte Da cronologia Até que se diga o contrário E A gente se vê No próximo vídeo Que vai ser no Fatos Fatos 21 Valeu E boa leitura